Finalmente o seu madruga vai arrumar emprego Ai Ai Eita, tô lascado, e agora? Ai, ai, ai Tinha que ser o Chaves mesmo Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Sai da minha frente Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Oh, moleque Oh, moleque Uma hora eu não sei o que vou fazer com ele Tá, vai, agora vou bater na porta do seu madruga Ah, não, no seu barriga não tem o dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não vou te pagar o aluguel agora, seu madruga Então é o que? Você vai arrumar emprego Tá, mas tem muitos empregos aqui Se escolhe um agora, tá bom? E eu tenho que, mais tarde eu pagar o aluguel Oh, dá uma vez em dia pra você Droga, que eu vou trabalhar Hum, entregador de pizza McDonald's, restaurante Hum, o que mais que eu tenho que procurar de emprego Professor Médico Ah, tem uma profissão muito boa Ai Boleiro Boleiro Eu estou indo Só deixa eu guardar aqui o negócio Pronto, agora sim Tô indo Algumas horas depois Ai, ai, ai Aquela velha coroca Veio pedir o bolo Deixa eu deixar ele aqui E bater na porta Hum, seu madruga Me dá o dinheiro, por favor Claro, tô Agora eu vou comer esse bolo E dar E dar pro meu Pro meu tesouro Não deve ser Bochecha de bunda aqui, velho Ora Pelo menos o tapa você vai ganhar Do que o seu dinheiro Não Não, 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 não Não, não, não Calma, por favor, por favor Eu só estava brincando Brincadeira nada Toma Pelo menos eu ganhei o dinheiro dela Ai Ai, ai Vou passar pouco Ai, entregou o bolo pra dona Clotinho Ai Droga Tinha que ser o Chaves mesmo Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Toma Por que? Porque derrubou o bolo E caiu tudo no chão E agora Como que eu vou entregar O bolo? Eu vou perder o meu dinheiro Por isso Ah Tinha que ser o Chaves mesmo Tinha que ser o Chaves Tinha que ser o Chaves mesmo Pera aí Eu vou ter que pegar outro Pelo menos tinha dois bolos Senão eu já teria perdido um bolo Oi Ah, oi dona Clotinho Tudo bem? Sim E cadê meu bolo? Está aqui Tá bom Eu vou pagar pra você 100 milhões de reais Nossa, muito obrigado Dona Clotinho Tchau Boneco Tchau Ah não Pagar o aluguel Eu não quero perder meu dinheiro Pague o aluguel Pagar o aluguel Eu vou trollar ele dessa vez Vou pegar dinheiro falso É outro dinheiro falso Mas esse dinheiro falso Perdeu Tchau Seu Madruga Volta aqui Seu trollador Caraca Caraca Essa correria aí Agora eu vou jogar bola aí Ah não Ai Até mais Eu tenho que pegar o seu madruga Mas tinha que ser Chaves mesmo Foi sem querer querendo Ora, só não vou te bater com isso Desculpa Chaves Só sem querer Por que não olha? Ah, eu pego o seu madruga Vem cá Calma, calma, calma Volta aqui Eita Agora sim vai ver Toma Ah Não doeu nada Quer mais? Claro Ah, pois você vai merecer melhor Não, isso aqui não topo Ai Não, não Não, não Eu já tava brincando Eu já tava brincando Ai Ai E aprenda A não fazer nada Com as Damas Vamos tesouro Não se misture com essa gentalha Sim, mamãe Oi Seu Madruga Quem? Gentalha, gentalha E da próxima vez Vai bater na sua vovózinha Ô seu Madruga Quantas vezes você já bateu na sua vovózinha? Tinha que ser aqui O Chaves mesmo Toma Três socos E dois tapas E um soco Tadona Florinda Tô de outra porquê Ai, eu preciso continuar trabalhando Tadona Florinda 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 Tadona Florinda